E aí, percebeu? Quem não, o nome sou eu. Apareceu a florzinha. Ai, gente, tava da dói. Garganta. Por isso que eu nem tava aparecendo aqui. Mas tô melhorando graças a... Uma telinha. Eu tô usando só pra dar um pouquinho de volume. Porque o meu cabelo loiro é muito fino. Fino até demais. E... Olha só o tamanho que ele tá. Olha lá atrás como é que ele tá. Meu Deus. E eu vim falar uma coisa pra vocês. Acabei de postar aí que vocês viram o Gummy, né? Ó, eu tirei o Mega. Que a Rina vai vir colocar. Olha só o tanto que o meu cabelo cresceu. Tô sem nada de Mega. Sem nem... Inclusive, já vou até fazer um corte nem de hoje de novo. Porque eu tô esperando a franja dele, ó. Na verdade, esse pedaço aqui, ó. Do meu cabelo. Essa parte menorzinha aqui, ó. Chegar até aqui, que daí vai dar um volume a mais. E aí, eu não vou usar mais nenhuma faixinha de Mega. Falei pra vocês que esse ano a prioridade é cuidar do meu cabelo, né? E estamos cuidando. Tô tomando várias coisas. Pra ele crescer com qualidade, né? E é isso. Ai, meu cabelo... Sempre esse negócio de usar Mega, Mega, Mega muito bom. Mas agora eu tô... Priorizando em cuidar dele. Pros meus filhos ficarem saudáveis. Tá meio bagunçado ele, né? Porque... A pessoa tava mais deitada que tudo. Meu Deus, a cara de doente da pessoa. E ainda vou contar. Ontem a noite tava mais mal ainda. Tava com cólica. Ô, trem. Tudo de uma vez, né? Mas é isso. Agora é... Reagir, né? Reagir, 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 reagir. Tão, 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 tão. Ela quer comer pipoca. E a gente vai precisar de pipoca, né? Aí, ó. Só acho que... Poderia mandar umas aqui pra casa, né? Porque esse povo come muita pipoca, né, Poco? Toma vacilão. Vai comer na minha. Tudo que você não fez. Seus amigos vão fazer. Mas cada almoçinha vai se acabar no filão. E aí, ó, tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.